Aqui na Honda Monte Leone, você escolhe a Honda que você quer comprar e faz o teste RAID. Aí sim a certeza do bom negócio, né? Sensacional! Lembrando que você, querendo investir na sua mobilidade, tem aí o Banco BV, que te ajuda com as melhores ofertas e taxas diferenciadas. Olha aí a Elite 125, R$ 11.070 à vista com a documentação total grátis. Vamos de PCX, Sport ou DLX, completinha, documentação total e R$ 16.990, um excelente preço. A DV, a 150, R$ 18.990. E para fechar esse H300i, você pode pagar ela em 10x 100 juros no cartão ou R$ 25.400 à vista. Tudo isso aqui na Rua Nossa Senhora das Mercês, 541, o telefone 2024-9500 ou pelo zap 934268749 com apoio do Banco BV.